Primeiramente com as suas armas Já me machucado com as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Bora, China, cidade, o Mago Barreto Você vai me atacando e eu saco o bestou o tronco Você sabe que a gente não tem mara pra viver longe do outro Como se doar sua cabeça escassa, procurando o corte Só dois corações, soltando não é uma só Você vai me atacando e eu saco o bestou o tronco Você sabe que a gente não tem mara pra viver longe do outro Como se doar sua cabeça escassa, procurando o corte Só dois corações, soltando não é uma só Primeiramente com as suas armas Já me machucado com as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você vai me atacando e eu saco o bestou o tronco Você sabe que a gente não tem mara pra viver longe do outro Como se doar sua cabeça escassa, procurando o corte Só dois corações, soltando não é uma só Você vai me atacando e eu saco o bestou o tronco Você sabe que a gente não tem mara pra viver longe do outro Como se doar sua cabeça escassa, procurando o corte Só dois corações, soltando não é uma só Alô, você vai? Alô, papai?